Agora, dá uma olhada nesse artesanato lindo que a gente vai ter hoje aqui. Tudo bom, Simone Bernardo? Tudo bem, Vila? Obrigada, Lina. Olha quanta bolsa linda. Aliás, Simone, você é especialista em bolsas, né? Exatamente. Uma mais linda que a outra. Você estava falando para a gente começar o ano colocando o pé devagar e tal, mas a gente pode começar o ano ganhando dinheiro também. Pode. Aprendendo no artesanato. Você sabe que fazer no artesanato é uma das formas de tirar o pé do acelerador, né? Porque trabalhar em casa é uma delícia, né? E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro de quebra. Todo mundo quer, ainda mais para o começo de ano que as contas apertam, né? Agora, dá só uma olhada na bolsa que a gente vai ensinar para você hoje. É uma sacola de praia. Bem fácil de fazer, né? Bem fácil de fazer. É a época mais profissa impossível, né? É um custo pequenininho e também você pode, com e-férias, aproveitar ir na praia e também você pode usar o mesmo modelo para usar para ir no mercado, como você mesmo sugeriu. A eco-bag, né? Exatamente. Olha que legal e linda, né? Linda. Combinação de cores super legal, o forro está super bonito. Já, já a gente mostra para você o passo a passo. Beleza. Obrigada, Simone. Até já. Vamos então aprender a fazer aquela bolsa linda que eu acabei de mostrar para você? Sim, Simone. Tudo bom, lindona? Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Vamos começar então passando a lista de materiais. A gente já falou bastante, inclusive na apresentação do programa, tudo o que você pode fazer, o mundo de possibilidades que você vai ter através do molde dessa bolsa que a gente vai te mostrar agora. Você pode não só fazer a bolsa de praia para você, para a sua família, para vender, como também as eco-bags que estão super na moda. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com eco-bag, porque inclusive, está aí, eu não sei como é que está a polêmica. Ah, é isso que eu ia falar. Eu não sei exatamente como está a partir agora de 1º de fevereiro? Não, 1º de janeiro. Ah, já foi então. Já foi. Já não tem mais. Já foi, já no supermercado perto da minha casa já não tem mais. Ah, é? Eu acho que estão fazendo aos poucos, que no que eu fui ainda tem. Mas, vai acabar. Daqui a pouco não vai ter mais. É, exatamente. Então, você precisa... Exatamente. Você precisa garantir as suas eco-bags e garantir também a renda extra que você vai ter vendendo. Ainda mais se você colocar a criatividade aí, né? Para se liberar e fizer modelos diferentes, uma mais linda que a outra. Você vai ver, eu trouxe o passo aqui bem detalhado e vai ser bem fácil para as pessoas pegarem. Anota, grava, qualquer coisa me liga e eu passo dicas. Beleza. Tá bom. E aí, vamos lá. Então, vamos anotar então os materiais? Sacola de praia, você vai precisar de 85 centímetros de tecido atualhado na cor cru. Aliás, eu achei lindo esse tecido, viu? Você gostou, né? Gostei. Tanto a parte atualhada até o avesso dele, eu achei bonito. No patchwork também fica bonito para fazer coisas para a criança. Muito legal. Então, 85 centímetros desse tecido atualhado na cor cru. 85 centímetros de chita. No caso, com essa estampa ficou super bonita e combinou demais com o cru. Isso é para o forro, né? Para o forro. Tá. 1 metro e 12 centímetros de cadarço. Para as alças, né? Linha de costura bege. Agulhas. Régua. Lápis. Vou mostrar o lápis. Você pegou o branco por causa da cor do tecido, né? Foi, do azul para destacar mais. Para destacar. Alicate. Alfinetes. Tesoura. E um botão de imã. Isso. Quer dizer, você que está acostumada a já trabalhar com tecido, já tem todos esses materiais em casa, né? Tem. É material que a gente usa na costura já normalmente, né? E assim, o tecido aqui, eu estou dando uma ideia de tecido, tá? Mas você pode usar um jeans que fica muito bonito. Com perna de calça mesmo que você tem em casa, você pode reciclar. Mini saia também vira a bolsa, né? Vira e fica bem bacana. Com os bolsos já, com aplicações. Esses cadastros tem bastante no mercado e é de todas as cores. Tem cru, vermelho, tá vendo as alças que eu fiz de cadastro? De variedade? Tem muitas, vamos mostrar já então, ó. Tanto jeans que a Simone já falou pra gente, olha que lindo. Esse aqui não foi aproveitamento como você falou, né? Não, não. Esse é uma lona dublada. Ah, essa que você fez mesmo. É um jeans que é dublado, então ele vira uma lona. Olha os bolsos, gente, que legal. Criatividade é tudo mesmo, né? E você vê, é rústico, tá vendo? Super lindo. O acabamento super rústico. Todo desfiado. E fica super bonitinho. E olha a alça, que graça. Deixa eu mostrar aqui em cima, ó. Chique, hein? Super legal. Mas isso pode ser feito também como um aproveitamento, sem problema nenhum. Ótimo. Agora dá uma olhada nas alças que a Simone comentou agora. Olha a variedade, tá vendo? Tem mais larga, mais fina. Essa é da própria bolsa, ó, que eu tô ensinando. Ó, aquela preta lá, azul aqui, ó. Que bacana. Ah, e bonita também. Tá vendo? E essa aqui de trás também é legal, porque ela é rústica, né? É, você vê que tem uma outra lá também de palha, tá vendo? Ah, e tá bonita aquela. Olha, gente, ali no cantinho, ó. Tem uma de palha ali, ó. Super bonita também. Então, quer dizer, no mercado a gente encontra de tudo um pouco. Dá pra soltar a criatividade mesmo, trabalhar com cores, tecidos, texturas. Onde que eu vou achar tudo isso? É super fácil de achar. De bom retiro e braço, achar tudo. O pessoal fala na 25. Na 25 eu não acho mais nada disso. Eu procuro no Bom Retiro, na Toda Graça, que tem bastante. E no braço. Ah, é? Na Rangel, por ali. Tem mais variedade. É. Então já vai no lugar certo. Vamos lá, então. Vamos começar? Vamos. O que que acontece? Aqui eu vou passar as medidas, tá? Aqui vai ter 42, que na realidade dá 84, porque o tecido tá dobrado aqui, ó. Eu fiz ele inteiro. Tá. Porque ele é um retângulo, tá? Uhum. De 85, 84, você pode fazer um, porque depois você acerta. Sim, dobra exatamente no meio, então. Exatamente. Por 45. Tá. Aí você sabe aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui, ó. Porque aqui fica bem, ó. 45. Mas 45 já é a altura dele? Já é o tamanho dele? A largura. A largura, tá? É. Aqui é 42. Tá. Porque, tá vendo? Aqui, ó. 42. Certo. 41, 42. Essa régua é legal, porque ela mostra bem. Uhum. Ela é toda dividida em cinco, então é bem bacana. Então, aí você vem aqui. Com essa medida, que eu te passei, é bem fácil. Você faz um pé de máquina, unindo os tecidos, um com o outro. Aí você vai fazer assim, ó. Então, esse é o avesso dele, né? É. Exatamente. E sempre o... Uma lobrinha. A chita, o forro, igualzinho. O que eu tô ensinando aqui vai ser igualzinho. A diferença só é o bolso, e depois eu explico o bolso. Tá vendo? Aliás, deixa eu mostrar já aqui dentro da bolsa, porque eu achei tão legal. Até perguntei, você vai mostrar como é que faz o bolso, tudo? Porque isso faz uma diferença e faz falta na bolsa. Deixa eu mostrar, ó. Olha que legal. Aqui dentro... Tem o bolso. A gente colocou um pouquinho de jornal pra ela ficar mais, né? Mais cheinha. Mas olha só, tem várias divisões aqui dentro, os bolsos. É. Aqui tem, ó. Pra você levar e colocar o seu elástico, pra prender o cabelo, né? O protetor solar, né? Enfim. Tudo que você precisar. Muito legal, né? E dá pra fazer divisões também na bolsa, se quiser. Não dá, Simone? Dá. Dá. Ali eu fiz três, aqui eu fiz duas. Eu vou mostrar agora. O que que acontece? Você faz a mesma coisa nesse tecido. Com o mesmo tamanho? Com o mesmo tamanho. E passa a costura? Exatamente. Passa a costura de um lado e do outro. Tá. E o que que acontece? O bolso é aqui. Bolso é 45 por 30, porque ele vai ficar de 15. Virando, dobrando. Uhum. 15 centímetros. Tá? Aí você vem aqui, fez isso. Se a pessoa quiser um bolso mais fundo, é só ela aumentar esse tamanho. Aí ela aumenta o bolso do jeito que ela quiser. Pode fazer um bolso aqui, grandão, pra colocar um chinelo, ou uma toalha de um lado, do outro. Pode criar do jeito que quiser. Aqui, a ideia é, tipo, você dá o molde pra pessoa poder criar em cima disso. Tá. Entendeu? Aí, o que que acontece? Fez isso daqui, você faz isso, ó. Virar pro outro lado, pra você ver. Você vem com a régua e marca 15 centímetros do fundo até aqui. Eu vou mostrar, pra ficar mais claro. Tá. Bonito esse tom de azul, hein? É lindo, né? E tá usando tanto azul, agora tá super na hora, né? Não, e chita, é tudo, né? É um rústico muito legal. Chita é o luxo que deu certo, né? É verdade. O lixo que deu certo. O lixo que deu certo, que virou luxo. É, virou luxo. Então, você marca 15 centímetros e marca. Aí, aqui, você vai falar, Simone, e o bolso? O bolso, você vem aqui, costura de um lado, que eu vou usar o alfinete aqui, pra mostrar aqui, que é mais fácil. Aqui. Então, quando você vai fixar o bolso no forro, você já tá dando o acabamento nele. 15 centímetros. É. Já vai fechando o bolso? Não, ele já tá com o acabamento. Ah, você já fechou ele. É, digamos que isso aqui seja uma costura... Ah, tá, entendi. Aí, o que que acontece? Eu fechei aqui e aqui. Vou virar. Aí, ele vai ficar assim, certo? Uhum. Aí, aqui tem um truque. Depois que você fechou os lados, que aqui ele tá no direito, no direito, não vai ficar tão bem, porque não tá uma costura. Não tá costurado. Exatamente. Aí, você vem na máquina e passa uma costura aqui. A primeira costura é essa. Uhum. Que é pro lado da boca, da bolsa. Tá vendo? Uhum. Aí, você passa uma costura. Então, essa costura que tá aqui, seria o fundo, na verdade, entre aspas, né? Não, não. Essa seria aqui, ó. Aqui, ó, da bolsa. Tá, não. O fundo que eu digo, assim, ele tá aberto aqui em cima, né? Não, mas isso aqui não é o fundo. Isso aqui é isso, ó. É, então, o fundo, na verdade, você colocou pra cima, né? Não, é que esse não é o fundo. Esse daqui é o acabamento. Tá, tá, tá certo. Onde é que é o fundo? O fundo, você vai colocar ele aqui, passar uma costura aqui. E vai virar ao contrário. Dobrar. Entendi. Aí, ele faz esse acabamento bonitinho. Quando você dobra, aí você passa a costura. Então, você pode colocar aqui, aqui, aqui. Aqui, eu fiz dois, tá vendo? Mas, naquela, lá, tem três. Lá tem mais, é. É, tem três. Então, é super facinho. Tranquilo, né? Fechou, tá pronto o forro. Tá. Tá? E aí, como é que você vai fixar o forro na bolsa? Então, esse daí é outro passo que a gente vai falar. Aí, o que que acontece? Depois desse passo, vem esse passo aqui. Eu vou tirar as alças. O que que acontece? Lembra que esse daqui tá fechado? Uhum. Assim? O que que eu vou fazer nele? Vou fazer como se fosse uma... Marcar o meio. Meio e meio. Meio e meio. Aqui, ó. E faço como se fosse uma casinha. Aqui tem um pouco de matemática. Porque aqui, vira um quadrado de 30 por 30. Se você medir, tem 30 por 30. Tá. E aqui... Um quadrado perfeito. É, exatamente. Aqui tem 21 e 21 do lado. Então, aí... Mas, Simone, como que eu vou fazer? Você faz assim. Só juntar os dois bicos embaixo? Exatamente. Ah, mas não tá 21. Aí, você vem aqui dentro. Põe a outra mãozinha aqui. E vai fazendo, ó. Correr. Até ficar na medida que você quer. Aí, você vem com a régua. Aí, você olha aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouco mais, né? É. Não, se você colocar aqui, ó. Tá 21, ó. Ó. 5, 10, 15, 20, 21. Ah, cada dois tracinhos nessa régua é um, tá? É. É, porque aqui é os... É o meio. É o meio. Tá. Então, aqui é o centímetro, né? 21. E aqui meio centímetro. E aí, dá pra aumentar ou diminuir até chegar nos 21. Exatamente. Aqui já tá no 21. Mas, porque eu já tô acostumada, eu já coloco direto. Quando você faz assim, aí ele vai ficar o quadrado perfeito, que nem já tá aqui. Tá. Que é o próximo passo. Que eu já trouxe ele pronto. O que que acontece? Aí, você vem com o lápis. Pega 7 centímetros. Mas, como eu vou saber? Você coloca bem no meio da costura, tá vendo? Uhum. Bem no meio da... 5, 6, 7. E risca. Tá. Aí, você vai na máquina, dos dois lados, tá, gente? Aí, você vai na máquina e passa a costura. Aí, ficou isso aqui, certo? Separadamente, né? Em cada biquinho. Exatamente. Passa duas costuras no entanto. É. Aí, você vem, tira os alfinetes. Uhum. Descoraçãozinho. Pega a tesoura. Tinha uma graça o alfinete. É. Nunca tinha visto. De coraçãozinho, né? Uhum. Eu gosto. Eu tinha uns de joaninha, mas aí sumiu. Ah, que gracinho. Conhecia no máximo aqueles de bolinha colorida na ponta só. Não, tem de tudo. Tem formiguinha, joaninha, coraçãozinho. Aí, você... Graça. Até isso dá pra gente dar um toque mais feminino ainda, né? É. A gente é menina, né? Não tem jeito. Aí, a gente deixa mais ou menos um centímetro aqui, tá vendo? Uhum. Aí, você... Quando você virar aqui, eu rei... Tcharam! Ah, já ficou uma bolsa... Olha que bacana. Já saiu o fundo. Já fez o fundo dela. Entendeu? Que legal! Por isso que precisa fazer a importância de atentar muito pras medidas. Pras medidas. Pra ela não ficar torta, né? A matemática aí é básica. Tá. Não adianta. Tem que fazer, porque senão... Tem que respeitar os números, senão não vai dar certo. Se não, não vai dar certo. Aí, você... Então, divide ela ao meio, marca 21 centímetros ali, marcou 7 da pontinha do triângulo embaixo, né? Uhum. Passou a costura e cortou. A hora que você volta, tá pronto. Você viu que é 21 e 21 do lado, né? Isso aí mesmo. Aí, você marca o meio. Vem aqui no meio, dá um pique de um lado e um pique do outro, porque matemático vai estar no meio, exatamente no meio aqui, certo? Certo. Aí, você abre, aí você faz assim, ó. Você já marcou o meio dela. Meio com o meio, olha aí, gente. Vamos sair certinho. Uhum. Né? Bacana. Aí, você vem aqui, ó, com a régua... Não precisa nem de régua, né? Não, não precisa não. Aí, você vem aqui com a régua, ó, 5, 6. Aí, você marca aqui, ó, 6. Tá. Aí, você vem aqui nesse 6 e vai dar mais um piquezinho. Mas pra que é isso, Cici? Pra você colocar a alça. Ah, pra saber o lugar certinho. Exatamente. Também não fica torto, né? E a alça é de dentro pra fora, gente. Não vai esquecer isso, hein? Pelo amor de Deus. Senão, a alça fica pelo lado à vez. Uhum. Aqui, ó. Tem que fazer pra esse lado. O que que acontece? Coloco aqui. Eu com os alfinetinhos de coraçãozinho. E coloco. E o legal do alfinetinho ser assim, enfeitadinho, além de ser super bonitinho, fica menos fácil da gente perder ele no meio da roupa, né? Aí, eu venho aqui, ó. Eu já, geralmente... Eu tomei tanta espetada de alfinete, já que a gente não enxerga o alfinete depois da roupa pronta. Ah, é. E você que fez um quartinho que tinha detalhes, né? Que tinha coisas assim. Precisa prestar bem atenção. Aí, o que você faz? Você vem aqui, ó. Sempre fazendo assim, ó. Rei. Isso aqui tem que ficar nessa posição. Porque se ficar assim, na hora que, ó, fica torto, tá? Isso aqui é um detalhe que precisa ser dito. Ó. Nessa posição. Aí, você marca o outro lugar. Então, faz o arco deixando ele pra cima. Exatamente. Rapidinho, é isso aí. Presta atenção nisso, viu, gente? Se não sai, porque se não, ó, quando você não vai dar certo. Ela não vai ficar assim. Olha que bonitinha que fica. Então, alfineta pelo lado atualhado. Exatamente. Isso, tá. Isso. Aí, você já vai passar uma costura aqui, uma costura aqui e colocou as alças. Ou seja, aqui já tá pronto. É esse o molde. Você viu como é fácil? Muito simples. Muito simples. Aí, o que que acontece? Fizemos isso, vamos pro... E depois de um tempo fazendo, as medidas vão ficando até automáticas na cabeça, né? Nossa, você olha... E se a pessoa quer fazer a bolsa maior ou menor, ela tem que trabalhar com proporções aí. É isso? Isso. Aí, ela aumenta a medida cinco, cinco pra um lado, cinco pra outro, aumenta o fundo. O próprio pé de galinha, que isso aqui chama pé de galinha. Me pergunta por quê. Eu só sei que... Eu também não entendi, porque tem semelhança nenhuma. É porque é assim, ó. Acho que é porque é um P. É. Mas chama pé de galinha, tá? Na costura chama pé de galinha. Você pede outros bichos também, mas deixa a galinha aí. Então, olha, aí a gente coloca... Um dentro do outro. Tá. Eu vou explicar como coloco o botão de imã, mas todo mundo sabe, mas mesmo assim eu vou explicar. Tá. O que que acontece? Com as alças, tá aqui as alças, tá vendo, ó, que aparece o arco-íris aqui, ó. Aham. Das alças. E coloco um com o outro. Direito com direito. Você tá vendo que tá avesso com avesso. Certo. Aí eu vou na máquina, depois que eu coloquei o botão de imã e passo toda uma costura aqui. Aqui e aqui. Aí você fala assim, nossa, assim... Nossa, quem não entende nada de costura, tá pensando assim, como é que ela vai fazer pra virar essa bolsa? É, como é que ela vai fazer pra virar, não sei o quê. É que tem um detalhe aqui que tem 10 centímetros aberto aqui, ó. Ah, que você não costurou, tá. Que eu não costurei, tá vendo? Aí o que que você faz? É igual fazer a almofada, né? É um carto isso. Agora vai nascer. Gente, uma mágica nesse momento. Eu preciso mandar um beijo super especial pra Cris. Vai lá. Pro Marcelo Catenaz, que é meu professor de Pilates. Má tá fazendo aniversário, feliz aniversário, um beijo. Me liga. Aí quando você voltar. Aqui. E pra Carolina, que tá ali minha sobrinha. Aproveitou o momento do parto aqui pra mandar os beijos. Exatamente. Aí, ó. Tá vendo? Ah, olha só. Vira, olha como fica lindo o avesso dela também, né? Você viu? Fica. Fica mesmo. Olha aí, que bonita. É uma outra ideia de bolsa também, né? Fazer com a chita pra fora. Olha só que bonita que fica. Pronto, gente. Olha aí. Espetáculo. Linda. Fica super bacaninha. E assim. Aí você pode desenvolver também. Olha só que chique, gente. Gostei muito da sua marquinha aqui do lado de fora da bolsa. É. Né? Lindo, né? É verdade. Adorei. Eu coloquei etiqueta. Ah, e aqui assim ela tá assim, porque você vai passar uma costura aqui. Você vê que a costura tá aqui, ó. Tem uma costura final. É. E precisa passar o ferro depois pra marcar as costuras ou não precisa? Não, não precisa. Só assim, ó. Quer ver? Você mesmo, se você fizer assim, você faz pra você ver. Ela fica. Ela fica porque você vai passar a costura aqui, né? É. Aí não tem problema também. Muito legal. E o interessante também é que é uma bolsa lavável, né? Porque a gente vai na praia, você não vai levar duas cadeiras, uma pra você e uma pra sua bolsa. Você vai deixar ela na areia muitas vezes. Voltou, sendo de tecido, dá pra lavar. Põe na máquina, essa daqui, esse tecido atualhado, pode colocar na máquina que não vai manchar, não vai sujar, não vai nada. E aqui, olha. Vamos ensinar o botãozinho? Vamos. O botãozinho é bem prático. Você coloca no forro, tá? Que tá aqui o forro. Tá. Aí você marca o meio. Marcou o meio. Não tem erro. Aí você vem aqui e coloca mais ou menos 3 centímetros. É isso aqui, ó. Tá vendo o meio aqui? Uhum. Centímetro. Aí você vem aqui. Com essa bolinha, aqui você faz assim, ó. Coloca ela bem no meiozinho aqui. Risca aqui, ó. Risca nos risquinhos, não na bolinha. Exatamente. Aí quando você vai aqui, você já corta os dois. Faz um piquezinho. É, um piquezinho nos dois, ó. Uhum. Aí tranquilamente você vem aqui, coloca esse daqui desse lado. Tranquilo. Deixa eu tirar esse daqui. Que bom, tem bastante botão que dá pra colocar sem precisar de máquina, né? Eu lembro um tempo atrás aqueles botões de pressão que a gente tinha que ficar mandando nas lojas de amarinho pra colocar só. Agora tem os botões bem mais simples, né? Pra trabalhar em casa. Verdade. Aí você coloca aqui, ó. Ó. Vem com uma coisa. Da mesma forma o outro, tá, gente? Do mesmo lado que eu já cortei. Aí você vem aqui e põe pra fora e aperta aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho. Pra ficar bem fechadinho. Olha só. Aí já tá o botãozinho. Do mesmo lado o outro e pronto. Uhum. Que espetáculo, Simone. Que bola gostosa. Uma dentro da outra e é rápido. Você aprendeu, né? Eu aprendi. Pode fazer uma pequenininha pra luma. Só preciso anotar as medidas, na verdade. Minha memória pra essas coisas de número não é muito boa, não. Mas anotando, super fácil. Você em casa já anotou o passo a passo. Se tiver alguma dúvida, é só entrar depois no site do Mulheres, que vai ter tudo lá, né? Tá tudo detalhado. Ah, já está lá. O diretor já tá avisando que já está no site. Qualquer medida que você perdeu, pode entrar www.tvgazeta.com.br barra mulheres. E aí, claro, qualquer outra dúvida, pode ligar também pra Simone Bernal. Claro, pra mim. Deixa eu passar o telefone da Simone. Tem cursos agora pro começo do ano? Não, não tô dando curso não, mas eu explico tudo direitinho. Quando a pessoa me ligar, eu passo as dicas. Tá, jóia. 0-11-838-638-53. 8-3-8-6-3-8-5-3. Lembrando que tem os valores que eu acho sempre legal passar, né? Porque dá uma ideia pro pessoal de por quanto eles podem vender. R$ 22,00 o custo. Claro que isso depende muito de lugar pra lugar. Se você, de repente, é do interior. Às vezes não tem os preços mais vantajosos aqui de São Paulo e tudo. Mais ou menos R$ 22,00. Preço de venda, R$ 1,70. Então, preço ótimo. Uma bolsa linda. Show de bola, Simone. E exclusiva. Exclusiva, lógico. Muito obrigada. Ótimo amor pra você. Pra você poder te encontrar de novo. Show de bola. Lindo. E o trabalho também no geral, né? Não só essa, mas todas que a gente mostrou aqui estão lindas demais.